Fala galera, aqui é o LeoX, vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interativo para vocês, dessa vez pessoal, mais um jogo gratuito no seu Playstation 4, exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeço assim vocês ajudam demais o canal, então galera, recebi essa notícia agora, eu entrei no site oficial da Ubisoft e a Ubisoft ela está disponibilizando o Watch Dogs Legion, durante uma semana aí praticamente, o jogo de graça, do dia 25 até o dia 29, não perca essa data viu galera, para vocês fazerem o download, um jogaço mesmo, teve gente aí que pagou um absurdo para jogar o jogo e agora ele está saindo gratuitamente durante uma semana, dá para zerar esse jogo galera, durante uma semana, se você pegar firme nele mesmo, fazer várias horas de jogatina dá para zerar em uma semana, com certeza, beleza, então marque essa data aí, dia 25 até o dia 29, estará gratuito para Playstation 4, Xbox One e PC, beleza, então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo pessoal. E aí